Será que cruzeiros têm barcos salva-vidas suficientes para todo mundo a bordo? Talvez você já tenha ouvido falar que, depois do Titanic, os navios passaram a ter barcos salva-vidas para transportar todos os passageiros, certo? É errado. Os cruzeiros não têm barcos salva-vidas suficientes. Isso porque os cruzeiros também são equipados com botes salva-vidas, que são menores e mais fáceis de operar durante uma evacuação. A lei internacional diz que os cruzeiros precisam de barcos salva-vidas para, no mínimo, 75% da capacidade de passageiros. Mas muitos navios têm acima disso, como é o caso do maior cruzeiro do mundo, que comporta quase todos os seus passageiros em barcos salva-vidas. Juntando botes e barcos salva-vidas, em cruzeiros modernos a capacidade sobe para 150% de todas as pessoas a bordo. Resumindo, ainda que viajar de cruzeiro seja a forma mais segura e acidentes graves sejam raríssimos, tem espaço com sobra para todas as pessoas a bordo, inclusive a tripulação. Me siga para mais vídeos de cruzeiros e viagens pelo mundo.